Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida, oração, penitência e conversão. O apocalipse chegou e seu filho já vem. Meus amiguinhos, Deus escreve certo por linhas tortas, neste mundo cheio de silêncios e bifurcações. O dia e a hora do fim do mundo só quem sabe é Deus, mas os sinais do fim do mundo todos poderão ver. E um desses sinais são as teias de aranhas que vão cobrir toda a área do planeta. Nem mesmo os lugares mais remotos do sertão escaparão delas. E o mundo inteiro ficará cheio dessas teias de aranhas. Essa profecia poderia ser que fosse os postes e os vários cabos que passam por elas, trazendo energia elétrica para nossas casas. Você já observou como é grande a quantidade de cabos de zinco e fibra óptica que passam em todas as ruas? Até mesmo nos lugares mais improváveis do mundo, onde habitam pessoas, existem televisão, luz elétrica e telefone. Consequentemente, cabos e fiações. Ou então ele poderia estar se referindo ao que é invisível aos nossos olhos. Por exemplo, o sinal da televisão, você não vê, mas ele existe. Agora imagine o sinal, as ondas de TV, do rádio, do celular e da internet, tudo junto. Se isso não se pareceria com uma teia de aranha enorme. E com certeza abrange o mundo inteiro. A outra profecia famosa e assustadora predita pelo padre Cícero, é aquela que ele fala no ferrão de Satanás. No futuro, as pessoas serão marcadas ou na mão ou na testa. E este seria o ferrão de Satanás. Ou a marca da besta fera, que quando este dia chegar, vocês todos deverão se recusar a receber esta marca. Pois nesse tempo, a besta fera estará solta no mundo, com o diabo e seus anjos, e tentarão marcar as pessoas na terra. E os que dela receberem esta marca, a ela pertencerão. Bem, não sabemos ainda ao certo que marca seria esta, ao qual o padre Cícero se referia há muitos anos atrás. Sabemos que hoje estão sendo implantados em algumas pessoas, o chip de tecnologia, i-fi, para que possam ser monitoradas constantemente. E também para substituir os documentos pessoais e cartões de crédito. E o mais impressionante, é que pesquisas feitas por médicos, cientistas, indicam que os únicos locais apropriados para a implantação deste chip, será justamente em uma das mãos ou na cabeça. Teria o padre Cícero se baseado na bíblia, ou simplesmente teve uma visão num sonho? A profecia da marca da besta na bíblia, se parece muito com essa que o padre Cícero chama de Ferrando o Diabo.